Música 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 Soba Bersa Kata Kudan A minha parceца está preocupando Deus que não ajudam A minha linha jogado Música Música Um curso é manga de rapérs Por antista pega, ates O gosto entra em movimento Preguiça invade semente Para somewhere pega ates Porque você não tem talento Tem um bonita e cura melhor E evidente, uma finaologist Obrigado para que os fãs Que estão ligando e confiando Vou por parambol ouvidos Não manda bolbons Bona bada, fuma, bona Desqueci de tudo Para ficar na boa memória Ruma um tem 150 Música P governmenta Kata Kudan A minha fãs que tá preocupando Deus que najudando A minha linha job de todo dia A conversa que tá acudando A minha fãs que tá preocupando Deus que najudando A minha linha job de todo dia Manigou 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 Manigou